Uma boa notícia, o movimento estudantil aqui em Linhares se prepara para um importante evento na próxima semana, semana que vem, que é a apresentação da diretoria executiva da entidade que tem história aqui no município. Ao meu lado, a presidente da União Linharense dos Estudantes, a Uli, de Linhares, Luciana Romana, que conversa conosco sobre esse momento. Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo. Ô, Luciana, qual o objetivo central desse encontro? É apresentar a diretoria e o que mais, exatamente? Bom, a apresentação de quinta-feira, nós queremos mostrar aos estudantes de Linhares que a União Linharense dos Estudantes, ela voltou com o gás todo, né? Primeiro impacto é isso. Ela existe desde quando? A primeira diretoria eleita foi em 1989. Inclusive, o seu colega aqui de TV participou, Altemar Pérez. Altemar, foi engajado, né? E, depois, esses estudantes que compuseram essa diretoria foram se formando e aí a Uli, ela deu uma adormecida, né? Temos relatos de 1984, que foi a época que começou o projeto da Uli, mas ainda não tinha diretoria eleita, né? Até porque a gente ainda estava... É, vinha no finalzinho do regime militar ali, né? Isso, a gente estava na clandestinidade ainda, né? Tá, então, no evento da semana que vem, é exatamente isso. É dar essa retomada, né, Luciana? Isso. Aí, nós formamos uma associação, juntamos alunos de várias instituições de ensino, formamos uma diretoria. Esse projeto vendeu de outubro do ano passado. Então, mesmo de hoje, não, né? Não, não, nós viemos retomando até porque a gente queria continuar a história. Então, nós fomos buscar a história, saber conhecer o município, as necessidades. E, então, a gente resolveu, juntou a diretoria e, dia 1º de junho, nós fizemos a Assembleia Geral de Fundação da Nova União Linharense dos Estudantes. Bacana. E, na próxima quinta-feira, semana que vem, dia 27, né, isso? Isso. Vai ser a apresentação dessa diretoria executiva. Onde é que vai ser, Luciana? Vai ser na UAB, às 19 horas. Enfim, todo mundo está convidado a participar, né? Os estudantes de modo geral. Os estudantes vão colocar que está convocado, né? Mas todo mundo está convidado, os pais, professores, servidores, as pessoas que fazem parte dos movimentos sociais. A UL, ela está aberta para todos. Ô, Luciana, a gente até falava aqui, antes de iniciar a entrevista, a minha percepção é de que o movimento estudantil, que foi muito ativo, mesmo efervescente, nas décadas de 70, 80, tinha aquela dificuldade, aquela repressão toda, ele ficou meio que adormecido a partir, depois do Fora Collor, né? Em 1990, 89, 90. É isso mesmo? O movimento, ele continuou trabalhando, mas meio que silenciosamente, digamos assim? Nós tivemos uma participação em massa dos estudantes no Fora Collor, aqui em Linhares, a UL participou também desse movimento. Depois disso, nós tivemos várias movimentações estudantis pelo Brasil afora. grandes movimentos que trouxeram benefícios para os estudantes, foi a passeata, pedindo os 10% do PIB para a educação, do pré-sal, os estudantes também estiveram firmes ali. Uma parcela para aplicar na educação, né? Isso, nós tivemos firme nesse movimento, né? Que o pré-sal é nosso, foi o lema. Também conseguimos, com os nossos movimentos, melhorar a educação, disponibilizando o ProUni, o FIES. Essa questão das cotas também, você acredita que vem desse movimento? As cotas também, veio desse movimento. E o Pronatec. Então, nós tivemos várias demandas atendidas pelo governo através das nossas manifestações, né? O movimento estudantil no Brasil, a gente tem uma visão, assim, de UNE, né? A União Nacional dos Estudantes. E a UNE, ela troca diretoria de dois em dois anos. Então, quando a gente fala assim, ah, o movimento ficou um pouco parado, depende um pouco também da diretoria que está... ...de quem nós vamos apoiar. É do perfil de quem está à frente, né? Isso. A gente acaba, assim, pensando que movimento estudantil, a gente acaba se lembrando mais quando eles estão na rua mesmo, protestando. Agora, é claro que o trabalho do movimento estudantil vai muito além disso, né? Vocês, inclusive, promovem assembleias, fazem discussões. Você, inclusive, participou recentemente de um congresso, né? Isso. Eu estive em Fortaleza, na Bienal da UNE. E décima Bienal. E, assim, é um evento cultural magnífico. Para nós estudantes, é o momento esperado. Olha que bacana. Essa Bienal. Que a gente se encontra com todos, vários estudantes da América Latina. Temos apresentações teatrais. Onde os estudantes mostram todo o trabalho desenvolvido durante o ano. E a gente, assim, o movimento estudantil, como você falou, não é só estar na rua, né? Aqui em Linhares, por exemplo, um dos nossos objetivos com a Taúlia é incentivar os estudantes a estarem formando grêmios, centro acadêmicos, nas suas instituições. Porque é só através dessas representatividades que nós conseguimos algo junto à instituição. De maneira individual é difícil, né? Difícil. Ô, Luciana, e como é que vai ser apresentada, como é que está composta essa diretoria que vai ser apresentada na quinta-feira, dia 27? Você tem, dá para mencionar aí? Olha, é uma diretoria grande. Bom, tem a presidência, né? A presidência, nós temos o vice, o secretário-geral, tesoureiros, né? Primeiro e segundo tesoureiros. Temos diretor de ensino fundamental, médio, técnico, preparatório, público e particular. Diretor de comunicação, diretor de ensino particular superior e pós-graduação. Diretor de comunicação, diretoria de superior público. Então, a gente tentou dividir ao máximo possível. Temos diretoria de cultura, eventos e esportes. Olha que bacana. É uma forma de buscar os vários meios aí de chegar ao que interessa ao estudante, né? Isso, vários ramos aí. Dá para a gente aproveitar bem mesmo. Nessa articulação, né? Isso. Ô, Luciana, então para quem deseja, né? Quem está aí com vontade de engajar nesse movimento, certamente está convocado para ir lá na quinta-feira. A todo estudante que queira entrar no movimento estudantil, que queira fazer parte do movimento estudantil, pode procurar a gente lá no dia 27 e se inscrever. Se quiser fazer parte da ULI, a ULI tem espaço para todo mundo. Nós estamos compondo, as diretorias estão sendo divididas em coordenadorias de acordo com as demandas e todo mundo que quiser participar é só procurar a gente nos nossos meios de comunicações oficiais e estaremos de braços abertos. Bacana. Só para a gente finalizar, a Luciana também participou das eleições do ano passado. Vamos falar um pouquinho de política porque o estudante, né? O jovem de hoje será, né, os nossos líderes de amanhã, serão os nossos líderes de amanhã, os nossos jovens, né? Luciana, a gente viu aí recentemente manifestos pelo país, né, com relação à presidenta Dilma e recentemente estamos vivendo esse turbilhão lá em Brasília, né? Todo dia tem um escândalo, tem um problema ou outro, mas a gente nota que, assim, parece que todo mundo recuou e aqueles manifestos que a gente tinha parece que não tem ocorrido hoje. O que você acha que aconteceu? Os estudantes estão com medo, a comunidade, de modo geral, não tem participado, por que será? Bom, na verdade, os estudantes, eles estão na rua, inclusive hoje, eles estão na Praça Costa Pereira para fazer um manifesto contra, né, o nosso presidente, nosso atual presidente. é, então assim, desde quando eles, começou o impeachment da Dilma, os estudantes estão na rua. agora, nós temos aquelas pessoas que se diziam que queriam o impeachment da Dilma, faziam o panelaço, iam para as ruas, movimento, é, então tinham vários movimentos que iam para a rua e que queriam o fim da corrupção, mas na verdade queria o fim da presidenta Dilma, queria que ela saísse, porque após a presidenta Dilma sair do poder, essas manifestações, elas pararam. As manifestações do movimento bem para a rua, do movimento fora a corrupção, do MBL, saiu. Você acha que foi um movimento assim que tinha um lado e não era bem o bem do país que eles estavam buscando, eram outros interesses? Olha, eu ainda creio que todo mundo pensa a mesma coisa, que é o fim realmente da corrupção, né, mas o movimento ele foi desvirtuado, porque ao mesmo tempo que eles pediam o fim da corrupção, eles deveriam estar hoje também nas ruas, junto com os estudantes, junto com as centrais sindicais, reivindicando que os nossos direitos trabalhistas não fossem retirados, reivindicando que o presidente que está aí metido com corrupção saísse também, então, eu, na minha concepção, esses movimentos, eles... Você acha que o interesse era outro? Era tirar realmente a presidenta Dilma. Bom, eu estou dizendo isso porque todo dia tem uma notícia diferente, tivemos aí agora a alta dos impostos, a possível volta, né, subida de alguns impostos, a inflação, o desemprego, então, assim, a gente nota que parece que a comunidade deu uma esmurecida, mas, enfim, esperamos dias melhores, né? Eu quero agradecer muito aqui a presença da Luciana Romana, que é a presidente da União Linharense dos Estudantes, a ULE, se reorganizando, se reestruturando, quinta-feira da semana que vem, dia 27, esse encontro para apresentar a diretoria eleita, vai ser na UAB, né? Na UAB. No auditório da UAB, ali no bairro Novo Horizonte, às 19 horas, né, Luciana? Exatamente. Luciana, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. Pessoal de Linhares e região, participe conosco, deixando sugestões do nosso canal no facebook.com barra tvc Linhares. Para rever esta entrevista e o nosso conteúdo, basta acessar lá no nosso canal direto no YouTube. Por telefone, fale conosco neste número aí, 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência, até a próxima edição. Sim notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Você se vê aqui, né? Então, eu vou trazer Esse ano. Então eu Yasmino. Eu vou falar pra algo assim. Para algo que há menos que os relación nos Galaxy, eu vou trazer o nosso innovoires. FT. Obrigado.